Money no bolso é tudo o que eu quero Money no bolso, saúde e sucesso Esse é o refrão de uma das músicas mais famosas sobre dinheiro aqui do Brasil E é isso que tem também no mundo dos videogames Esse desejo, esse clamor por dinheiro também existe lá E é por isso que hoje aqui a gente vai trazer pra vocês os 5 personagens mais ricos dos games Começamos nossa lista com Michael de Santa do GTA V É, o Michael pode não ser assim ultra mega bilionário como a gente está acostumado a ver nos mundos de hoje Mas ele ainda é um dos personagens mais ricos que a gente tem na história do GTA Porque ele era nada mais nada menos do que um ladrão de bancos Como você sabe pela história do GTA Mas o que aconteceu? Ele, né, fez uma cagada, foi pego lá pelo FBI A gente vê isso até dentro do próprio jogo Mas como ele é bem esperto, o que que ele fez? Ele se vendeu, né? Se vendeu, fez aquela coisa que os americanos adoram fazer Se vender e acabou aí se vendendo pro FBI E conseguiu continuar com a sua fortuna Continuar com a maioria do dinheiro Na verdade a maioria da propriedade que ele tinha comprado com o dinheiro desses anos e anos de roubo a banco Mas ele também conseguiu outra coisa do FBI O FBI paga mensalmente pra ele uma grana preta Pra ele continuar mantendo o seu estilo de vida de ricaço Então, cara, além de tudo, o cara ainda é ricaço Sendo pago pelo FBI Pra não trabalhar Ele só vive Então, cara, ele tem que entrar aqui nessa lista Porque ele é um dos ricos mais diferentes dos games E ele ainda assim é um ricaço O segundo da nossa lista vem de Resident Evil E é o querido Oswell Spencer É, acho que a maioria da galera não vai conhecer esse cara do Resident Evil Mas ele é nada mais, nada menos do que o criador, basicamente, de toda a história do Resident Evil Porque ele foi o primeiro cara aí Ele é o cientista responsável pela maldita vírus aí Pela maldita umbrella Pelo vírus maldito que eles criaram E o cara, nada mais, nada menos, é o dono da mansão Você lembra a mansão do primeiro Resident Evil? Ele é o dono daquela mansão E ele tem o que embaixo da mansão dele? Um puta de um laboratório gigante Construído no subterrâneo, né? E isso parece meio um tema com ele Porque ele também tem aí um castelo medieval Que também tem um laboratório embaixo dele E se eu não me engano ele também tem uma casa de praia Uma casa lá na Europa, acho que é No litoral da Europa Que também tem um laboratório subterrâneo Então, o cara, além de ter vários imóveis ultra caros Mansões, castelos medievais na Europa E várias coisas Em todas essas casas super caras Ele ainda tem um laboratório subterrâneo também Ultra mega caro O cara é ricaço pra cacete Mas, como todo bom vilão Ele sofre muito em Resident Evil O terceiro personagem da nossa lista É ela Lara Croft E ela é um daqueles ricos que herdou tudo da família O pai da Lara Croft, na verdade, que é ricaço, né? E quando ele morreu Ela virou rica Porque ela herdou toda a fortuna do cara, né? Ele tem milhões e milhões e milhões De coisas aí De artefatos e tal Foi isso até que, né? Levou a Lara a ser a Tomb Raider, né? A caçadora de túmulos aí De tombas Tombas? Não sei como é que fala em português Esqueci, né? Tumbas É isso aí E é isso que levou ela, né? O pai dela também tinha mais ou menos Essa ligação com artefatos Ele gostava muito, né? Era um colecionador E tinha muito dinheiro, cara Tem essa mansão Que todo mundo conhece Tem em todos os jogos praticamente Da Tomb Raider, né? Cara E você sempre consegue explorar essa mansão E ela é Óbvio que ela só consegue fazer O que ela faz aí nos jogos Porque ela ricaça, né? Porque sair pelo mundo Viajando Em busca de artefatos Só pra gente rica, né? Quem é pobre Tem que ficar em casa E olhar na internet O quarto colocado É ele Andrew Ryan Do Bioshock E tudo que eu preciso te falar É o seguinte Ele construiu Com o próprio dinheiro Uma cidade Embaixo Da água Eu acho Que só com essa informação Já dá pra você saber O quanto De dinheiro Que o Andrew Ryan Tinha Dentro aí Do jogo do Bioshock Né, cara? E além disso Ele conseguiu Manter essa cidade aí Né? Rolando aí Por vários E vários anos Até que Deu, né? Deu problema Deu problema Todo mundo se matou Todo mundo ficou louco Então, deu problema Mas, mesmo assim Ele conseguiu fazer Essa... Sei lá Ele desafiou a física Né, cara? Ele construiu um bagulho Embaixo da água Foi um negócio espetacular Deve ter gasto um dinheiro Exorbitante E além disso O cara Era aquela mentalidade Aquele rico A mentalidade Que você Tem que ganhar dinheiro Pra você mesmo Então ele construiu aquilo Que ele tava afim E porque ele queria Ter uma sociedade Em que você trabalha E você fica Com o seu próprio dinheiro O que não deve nada Pro governo Não deve nada Pra ninguém E O que acabou acontecendo É que todo mundo Ficou louco E se matou Então Né? Não sei se Deu muito certo A ideia dele Mas Ele ainda assim Tinha dinheiro pra caramba Mesmo depois de construir A cidade Embaixo da água Então Dinheiro pelo menos Rendeu pra caramba Pra ele Fala Não me diga E O último E na minha opinião O mais Rico De todos os personagens Da história Dos videogames É ele Mario Mas aí você me pergunta Como que o encanador É o cara mais rico Da história dos games Como é que ele é mais rico Que o Andrew Ryan Como que ele é mais rico Que o Michael Como que ele é mais rico Que o Spencer Como que ele é mais rico Que a Lara Croft Simples mano O que que você faz Qual é um dos principais Objetivos do jogo Do Mario Coletar moedas E ele faz isso Há quantos anos Há mais de 30 anos O Mario coleta moedas Em todos os seus jogos Em todo o tempo Cara O jogo inteiro dele Você tá lá pegando moeda Cara Então imagina O quanto de dinheiro Ele tem acumulado Só de pegar essas moedas Só de pegar essas moedas De ouro Eu quero lembrar vocês Que é ouro sólido Aquelas moedas Não é níquel Não é cobre Não é as moedas Que a gente tem hoje em dia Sei lá do que latão Que a gente usa Não É tudo ouro sólido E o Mario coleta elas Há 30 anos E ele é um maluco Ele não precisa gastar em nada Vocês percebem Que ele nunca gasta em nada Ele tá sempre de boa Sempre ganha torneio de tênis Ganha torneio de futebol Vai lá Joga um golfe Então o cara É um maluco E ele tá sempre Coletando moedas Ele com certeza É o tio Patinhas Do mundo dos games O Mario É o personagem Mais rico da história Mas então é isso aí pessoal Vocês viram aí Esses foram os 5 Personagens mais ricos Dos games Com inveja Como eu queria Ter todo esse dinheiro Pra comprar Porsche Mansão E mulherada Infelizmente Eu tô aqui Humilde Humildemente Trabalhando aqui Na Joinville Games Que vocês estão vendo ali Então É muito triste É muito triste Não ter dinheiro Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo Por favor Deixe aí nos comentários O que você achou Se você achou Pra melhorar Personagens que faltaram Poderiam entrar Nessa lista de ricaços Também não esquece de deixar Aquele joinha Maroto pra gente Na divulgação do vídeo Siga as nossas redes sociais Se inscreva no canal E acompanhe os outros vídeos Que a gente faz aqui Beleza? Então é isso aí Pra gente ficando muito por aqui Um abraço pra todo mundo E também Um beijo endinheirado